Socorro meu pai, o Boni saiu daqui Saiu de lá, quer dizer Se eu der de cara aqui com ele, deu o Atif 4 Lanterna vagabó ainda Ai minha avó ainda Vou morrer Ai, tomei susto com um bagulho ali do lado Ai minha A tica lá com a tica saiu também Meu Não, 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 tica Meu Deus Morri, morri, morri Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Quem fala com vocês aqui é o Breno Amski E hoje estou trazendo mais um jogo diferente pra vocês Um jogo fan-made do Five Nights at Freddy's O Fazbear Nights 2 Então eu estou muito empolgado pra trazer esse jogo pra vocês Porque muita gente, assim como eu, do canal também gosta do Five Nights at Freddy's, né Então, sem mais enrolação, bora ver juntos esse jogo, New Game É em primeira pessoa Alô Entra em todas as salas Beleza, vamos lá Estamos na pizzaria do Freddy, ok Olha que maneiro Noite 1 aqui na pizzaria do Freddy Olha Freddy Tica lá com a tica E o Bonnie Olha que maneiro Caramba, por que a tica está de biquíni? Cara, que da hora Entra em todas as salas Ok, será que dá pra eu pegar uma limonada? Não Calma, Freddy Cadê o horário? Pra eu saber que horas são Ai, eu acho que eu vou morrer do coração, hein, galera Entra em todas as salas É o meu objetivo ali em cima Só que não tá falando em quantas eu já entrei Nossa Ô, a pizzaria do Freddy era mó legal, cara Nossa, que jogo escuro Era mó legal, né Ah, os bonequinhos Tica lá com a tica O Freddy, o Bonnie E o Foxy Ah Esse aqui eu não sei o nome dele Alô Você tá bem, filho? Caraca, que da hora Ah Meu Deus O que que foi? Nossa, fez mó barulhão Galera, começou a tocar uma música Socorro Eu ainda não Eu ainda não entrei em todas as salas Socorro Ah É a tica Meu Deus Morri, 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 morri Ué 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 Ei, ei Calma, calma, calma Ah Ah Ela foi e voltou Caramba, que susto Ah Game over Minha noite durou 6 minutos Ah Caramba Tá, recomeçamos aqui, galera Meu Deus Tô bem Bom susto A moleca veio correndo Tica lá com a tica Só a doida Maluca E ela veio com uma cara de 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 assassina Tá Eu tenho que entrar em todas as salas, né Nossa, mano Como eu tava falando Que legal essa pizzaria Se ela não fosse, pô Cheia de De animatronic Maluca Alô Nossa, tem sala de videogame pra tudo que é lado, cara Let's run Let's Let's eat Nossa, deu vontade de comer uma pizza agora do Fred, hein Será que existe, tipo Um lugar que vendem a pizza do Fred? Galera, eu não posso olhar pra trás quando eu tô correndo Que ele não corre, ó Ele trava Vai pra lá, tica lá com a tica Sala privada Alô Olá Deixa eu passar aqui, por favor Não façam nada Ai, eu fiquei preso Ele não pula Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, tica lá com a tica Não sai daí Eu não sei o que tem que fazer, galera E lascou Lascou, lascou, lascou Dá pra agachar? Não Meu Deus, tô com medo Tô ouvindo coisa Nossa, eu vou tomar um susto quando o bicho vier correndo e me pegar pelas costas Eu não sei o que fazer Eu sou segurança aqui? Entra aqui Entre em toda a sala Calma, 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 calma A tica lá com a tica ainda não mexeu Eu tô no banheiro Mas não tem nada aqui Tô com medo de dar de cara com eles Eita Os bichos tudo quebrado aqui, galera Olha o freire Calma que eu tô com medo Minha boca tá seca Minhas costas tá doendo Já começo a ter os sintomas do medo Dá pra se esconder Beleza Dá pra pegar o... Essa é a musiquinha da tica? Eu acho que essa é a musiquinha da tica, galera Alô? Será que ela saiu? Meu Deus, tô com medo Meu Deus, socorro Aqui é a sala de segurança A sala principal Errou 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 Socorro Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, minha cachorrinha até levou susto aqui também Desculpa ter te acordado Ai Ai Meu Deus Eu tenho que sobreviver Eu tenho que tentar sobreviver Caramba, que bicho é aquele, cara? Eu não conheço Music Box Gente Que susto, cara Quem que é aquele bicho? Tica, la, ca, tica Frere e Boni Quem que é aquele bicho, cara? Socorro, meu Deus Eu não sei o que fazer Tem que correr por aí Eu tenho que entrar na sala Ah, tá Tô aqui de novo Tá, deixa eu ver o que tem pra esquerda Eu não posso ficar parado Quando toco aquela musiquinha Eu não entendi Ó Aqui não tem hide spot Não tem lugar pra se esconder Tem? Não Caramba, que susto que eu levei daquele boneco, meu Boneco assassino Qual que é o nome dele, galera? Eu não faço ideia Alguém sabe? Ele faz parte do FNAF mesmo? Acho que ele faz Eu já vi ele em algum lugar Eu preciso entrar aqui pra ver o horário Eu não consigo Olha lá Sei lá quantas Eu não consigo ver que horas que é Pô, eu queria ver Eu queria acompanhar Entra em todas as salas Mas essa missão nunca vai ser completa Olha lá Olha lá o bicho Alô? Aqui! Ah, music box Galera, fiquei apertando aqui E enchei o music box O que isso quer dizer? Ah, o bicho saiu do... Socorro! Meu Deus do céu Socorro! O bone saiu Ai! Meu Deus do céu O bicho saiu O bicho Socorro, meu Deus O... Acho que foi o bone que saiu Ai, não quero mais Ai, eu não posso ficar tipo parado que aquele boneco me pega, mano Principalmente no escuro Socorro, meu pai O bone saiu daqui Saiu de lá Quer dizer Se eu der de cara aqui com ele, deu ativo 4 Esse jogo é muito escuro, cara Lanterna vagabó ainda Ai, minha avó ainda Vou morrer Ai, tomei seus com um bagulho ali do lado Ai, minha... A tica lacatica saiu também Meu... Ah! Ah! Não, 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 não Tica! Ah! 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 Meu Deus do céu Caraca Caraca Meu Deus Ai, que susto Ai, não consigo Eu não sei o que fazer A tica lacatica, velho Ai, que jogo assustador, cara Ô, Fred Por que que você não me ajuda, cara? É do meu lado Pelo amor de Deus Galera, eu não sei o que fazer literalmente Entre... Ah! Será que eu tenho que encontrar alguma coisa Antes do tempo... Tipo... Antes deles se mexerem Eu também não entendi aquela music box lá Será que tem algum significado? Aqui a cozinha Aqui é o armário Eu só achei um armário até agora pra me esconder E nossa, a bicha corre muito rápido, velho Como é que dá o lé nela? Celebrate Good times Good times indeed, my friend Tô aqui na pizzaria Só que não tem pizza Só tem boneco assassino Mas não tem ideia Quando eu fiz isso O boneco se mexeu Ih, lascou 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 Socorro A boneca vai vir A tica Eu não lembro onde que é o armário Ah, tem um armário aqui Ah Eu não aguento mais, gente Socorro Ai, tem um boneco aqui Morri Ai, que susto Tomei susto Eu achei que era um boneco Era a válvula Meu Deus Meu senhor Me ajuda Por favor É na escola No trabalho Ou faculdade Eu não sei o que isso quer dizer Mas eu tô aumentando Tica, laca, tica Gente, o que é essa musiquinha? Meu Deus Eu não sei o que é Minhas pernas estão duras, velho De medo Acho que a tica saiu Mano do céu Socorro Ai, barulheira Fica quieto Fica quieto, boneco Meu Deus Meu Deus Barulheira Ai Meu Deus Que barulheira Socorro Socorro Que barulheira Meu Deus do céu Morri Morri, morri, morri Morri Ai, não aguento mais Meu coração Ai, meu coração Eu não aguento mais Mano, meu coração tá batendo rápido Real, velho É muito alto Quando ela vem atrás de você Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não sei que horas são, cara Eu não consigo ver Eu não consigo enxergar A cadeira não deu Sai Ah Morri Ah, agora sim Ai, caramba Que susto Meu senhor Me ajuda Eu não sabia que dava pra fazer isso Ai, ela tá aqui, ó Eu não sei onde ela é Eu não sei onde é isso Eu não sei onde é isso Ela tá aqui? Não São 4,51, galera Meu Jesus Meu Jesus Meu Jesus Que que é isso? Meu Jesus Socorro Gente, socorro Meu Deus Meu coração Vai Eu vou cuspir meu coração Eles tão lá É só na sala principal O Bonnie Ela tá na estoura No armazém E o Bonnie tá no Na sala de jantar Falta pouco tempo Falta pouco tempo Ele tá ali Ele tá ali Ele tá ali Ele tá ali Meu Deus Falta pouco tempo, galera Meu Deus Por favor Eu vou conseguir Por favor Eu vou conseguir Por favor 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 Não vem aqui Não vem aqui Não vem aqui Não vem aqui Galera Falta pouco Falta pouco Falta pouco Por favor Acaba Acaba, cara Morri, morri, morri Acaba, cara Acaba, pelo amor de Deus Morri, 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 morri Acaba Ah, velho, não acabou Não, mano, faltou Nossa, faltou um minuto, por que que não acabou, cara? Faltou um minuto, velho Ai, meu coração não aguenta mais Galera, eu vou ficando por aqui Ai, socorro, Freddy Freddy, me ajuda Ai, meu coração Meu coração precisa respirar Galera, eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Não se esquece de deixar um like, um comentário Se inscrever se você ainda não é inscrito ou inscrita Pra eu trazer mais jogos como esse Se você gostou, você tem que comentar Você precisa comentar Pra eu trazer de novo E tentar sobreviver a uma, duas, três Cinco noites No restaurante Pizzaria do Freddy Ai, velho, eu não aguento mais Vou indo nessa, galera Preciso descansar Falou!